Vou construir uma casa encantada Chão e telhado de nuvens douradas Viga de flores, paredes de vento Tegraus de orvalho, peral de relento Vou recolher uma estrela cadente E pregar sobre a porta da frente Pra brilhar onde a vista nem vê Vou espalhar passarinhos Música pelo caminho Pra esperar você Dos jardins suspensos As abelhas vão sugar Pétalas feitas de aurora e luar Vou cair do mel Das rosas Pedras preciosas Quando aqui você chegar Vou construir uma casa encantada Chão e telhado de nuvens douradas Viga de flores, paredes de vento Degraus de orvalho, peral de relento Degraus de orvalho, peral de relento Vou recolher uma estrela cadente E pregar sobre a porta da frente Pra brilhar onde a vista nem vê Vou espalhar passarinhos Música pelo caminho Música pelo caminho Pra esperar você Dos jardins suspensos Música pelo caminho As abelhas vão sugar Pétalas feitas de aurora e luar Vão cair do mel Das rosas Pedras preciosas Pedras preciosas Quando aqui você Chega Chega Pétalas feitas de ouvalho 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 O que é isso?